Vocês estão bem? Espero muito que sim Gente, eu tô aqui, eu tô... assim, eu acabei de acordar, eu mal acordei Deixa eu olhar aqui a hora pra vocês São 8 horas e 1 minuto 8 horas da manhã e 1 minuto Aí, gente, hoje eu vou trazer pra vocês o vídeo Eu vou estar mostrando como eu cozinho o meu feijão E tem uma surpresinha também, porque eu tô muito feliz com essa surpresa Que foi pra mim, mas eu quero compartilhar com vocês Então é surpresa, eu não vou falar agora, depois é que eu mostro, tá certo? Continue assistindo o vídeo e assiste até o final, viu, gente? E se gostar, deixa aquele like maravilhoso que eu tanto amo Então, bora pro vídeo Tudo, gente? Voltei com meus ingredientes do feijão, né? Aqui, meninas, eu tenho 1kg de feijão Então, eu já vasculhei ele todinho Já lavei, ó, tá molhadinho aí, não sei se dá pra vocês verem Aqui eu tenho um pimentão Eu vou... esse pimentão aqui eu não vou utilizar todo, sabe? Mas essas duas cebolinhas aqui eu vou Esses dois tomates aqui eu vou Tem a cenoura Tem chuchu Tem abóbora Batatinha Alho, que eu também vou utilizar Tem aqui machixe Não sei se vocês conhecem Eu acho que deve conhecer Porque é muito famoso Machixe Então, aqui eu tenho o charque, né? E aqui eu tenho o coentro Ó, eu gosto de guardar assim, meninas, ó Já faz uma semana que eu comprei esse coentro E ele ainda continua verdinho Eu coloco assim numa vasilha com tampa E a Kettle tampa Tampa, Kettle Ela tá tampando, tá vendo? Aí tampa assim, meninas Bota na geladeira Mas ajeita aqui Porque foi ela que tampou Deixa tudo bonitinho aí Então, aí tampa Bota na geladeira E fica o tempo todo Se não cair água aqui dentro Ele permanece assim, ó Verdinho Já tem uma semana que eu tenho esse coentro Já E ele tá super verdinho Bem bonitinho Às vezes eu tiro a raiz assim Mas eu não tirei Não, mole não Aqui tá a Kettle Dá oi pro pessoal, Kettle Dê beijo agora Eita, que beijo gostoso Ela Toda vez que eu vou gravar vídeo Ela quer aparecer Então, ela aparece Então, meninas Bora pro vídeo Aí, meninas Aqui eu tenho na panela De pressão É, um pouco de alho E óleo pra já começar O O feijão, né Tá aqui Aí eu vou deixar esse alho dourar Depois eu vou colocar o charque Aqui dentro da panela Pra Pegar um gostinho também do alho E, meninas Também é bom Botar o alho assim Porque Às vezes Quando a gente cozinha o feijão Sem nada assim Só o feijão com a água, né Aí, quando abre a panela É aquele cheirinho Aquele cheirinho Como fosse de A gente, você sabe De pum, né Aquele cheirinho de pum, né Aí E com o alho não Aí com o alho Vai ficar só o cheiro do alho Do alho Aí pronto Vai ficar gostoso, né E cheirosinho também Aí vamos começar aqui A primeira etapa Já tá fervendo Como vocês estão vendo Pronto, meninas Ó aqui, ó Já tá douradinho No charque, ó Tá vendo Eu gosto de colocar também, meninas Uma linguiçinha Daquelas linguiças da fumada Só que não tem Não tem Aí se não tem tu Vai tu mesmo, né Então agora eu vou colocar o feijão Eu faço um quilo, gente Porque Aqui é muita gente Deixa eu colocar aqui com a mão Se Se eu fizer pouco Será que a gente não come um quilo todo de vez, viu A gente É Eu consigo um quilo Porque eu congelo E a gente vai comendo, né Quando eu for Congelar Botar nos depósitos Pra congelar Aí eu mostro pra vocês Pronto Aí aqui Eu vou colocar a água Ó Eu vou colocar a água E não vou colocar a pressão Eu vou deixar ele Sem a pressão Porque eu vou cortar agora as verduras É Dura, né Tipo cenoura, chuchu Essas coisas Abóbora Eu vou colocar depois Aí eu vou cortar as verduras E já já eu volto com vocês Pronto, gente Já cortei as verdurinhas aqui Estão todas cortadas Agora eu vou colocar aqui dentro Espero que não se bongue E não faça molhadeira, ó Vou colocar Né Aí Eu vou tampar a minha panela E vou deixar cozinhar um pouco Aí depois eu venho Quando eu tiver já cozinhado Eu venho E É Como é que se diz, meu Deus? Eu venho com abóbora, né Porque se eu botar abóbora agora Ela vai virar papa Aí depois eu venho com abóbora E E coloco aqui dentro E boto de novo, né Mais um pouco Pra cozinhar abóbora Depois eu refogo Faço o molho do feijão Então é isso, ó Tô tampando A panela de pressão Tá tampadinha aqui, ó O fogo tá Aceso Não sei se tá dando pra vocês verem aí Mas o fogo tá aceso Gente, aqui tá uma bagunça Porque tava sem água Sem água Sem nada Aí agora que tá chegando água bem fininha A caixa tá cheia Mas a gente vai lavando prato As coisas e tudo, né Vai secando Mas agora tá chegando Graças a Deus A gente vai fazer as coisas Limpar tudinho, ó Aqui tá pior bagunça O fogão tá sujo Mas ali também tá bagunça Tá Ketley Ali Ô Ketley 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 Ei, olha pro pessoal Olha Manda beijinho Beijinho Ela não quer saber de conversa não Gente, ela tá brava Ela tá brava Tá brava Tá brava Tchau Tchau Ei, risque não Meu Deus Falta já, gente Pronto, gente Já voltei, ó Meu feijão já tá quase cozinhado Aqui, ó Eu vou colocar a abóbora agora Ó Aqui tá as verdurinhas Tá vendo? Que eu tô refogando Aqui eu coloquei só um pouquinho de óleo, gente Só um pouquinho Mas o tomate solta aquela água dele, né Aí ele tá assim, ó Ó Tá vendo, ó Tá assim Essa é a água do tomate Então A água, gente Então agora eu vou colocar, ó A abóbora Eu vou colocar aqui No canto Deixa eu ver Eu vou Vou pegar Por pedaço, gente Porque se eu for Feijar tudo Vai fazer Bagunça aqui Aí, ó Tô colocando a abóbora Aqui Pronto Agora só tem esses Eu vou colocar assim, ó Coloquei a abóbora toda Né, gente Ela é boa cozinhar no vapor também Mas como Eu vou colocar aqui As vitaminas dela Vai ficar toda aqui, né Aí eu vou colocar Ó Aqui esse tempero tem O tomate A cebola O pimentão O quento E o O Tomate, a cebola O pimentão O quento E eu coloquei mais dois dentinhos de alho Coloquei um dentinho de alho ali Pra refogar E coloquei mais dois aqui, ó Aqui eu vou colocar o colorau Ó Vou colocar o colorau Como é um quilo, gente Eu boto muita verdura assim Porque é um quilo Aí É Eu colocando muito Dá mais aquele gosto, né Ó Tá vendo, meninas Como fica bonito Vou colocar mais um pouco De colorau Que eu gosto bem vermelhinho Aqui o colorau Agora eu vou colocar aqui, ó O tempero Eu coloco tudo a olho, viu, gente Não tem uma medida certa, não Eu coloco tudo a olho Porque É Eu já sei mais ou menos A quantidade, né Que eu vou colocar Aí O que é que acontece Aqui já tá assim Eu vou colocar um pouco d'água Aqui, ó A água aqui Eu vou colocar um pouquinho Pra Ó Refogar um pouquinho Tá vendo? Olha como fica Tá vendo, gente Ah, meninas Peraí Sem esquecer Peraí Viu Volto já Pronto, gente Sem esquecer Eu vou colocar aqui, ó Um sazão Tempero do Nordeste Eu ia colocar um Um caldo quinó De costela Ou de bacon Mas não tem Aí eu vou tá usando aqui Esse sazão Que é tempero do Nordeste Também Ele é muito gostoso, meninas Muito gostoso mesmo E a mistura tá assim, ó Fica uma delícia Você preparar o feijão assim Aí se você for cozinhar Uma quantidade menor Você coloca uma quantidade menor Aqui eu tô fazendo assim Porque É muita gente Aí E também eu gosto de cozinhar Pra congelar, né Aí eu vou pôr Essa misturinha Aqui dentro Da panela de pressão Pra cozinhar junto com a abóbora Certo? Eu vou pegar aqui Com a outra mão E vou colocar Ó, gente, ó Tá vendo? Fica bem Uma consistência Bem boa Fica bem bonito Ó E a panela Tá esborrando Porque Essa panela minha Ficou muita coisa Dentro Mas Vai dar Eu tenho ali Um caldeirão Só que eu não vou colocar No caldeirão Não Vou deixar aqui mesmo Porque daí Ele vai cozinhando Vai Secando Essa água Ó, tá vendo, gente? Aquela quantidade De colorau Que eu coloquei Ele não ficou Com caldo Muito vermelho Ó, ficou uma cor Boa, normal, né? Aí Só ficou aqui Aí pronto, gente É isso Depois eu vou raspar aqui Esse restinho da panela Que ficou Pra colocar E o sal, meninas É a gosto Eu não coloco mais sal Porque Já tem o sal Do charque E o sal Do sazão, né? Do temperinho Aí eu não vou Colocar mais sal Porque o charque Tá lavadinho Escaldadinho Mas Sempre solta sal, né? Aí pra não ficar Muito salgado Como eu sofro De pressão alta E É Não posso Estar comendo Muito sal Aí eu vou E Não coloco sal Tá certo? Então Vamos Vamos dar uma paradinha Depois eu volto Pra mostrar Como ficou o feijão E pra mostrar Como eu Boto ele Pra congelar Certo? Até já Gostosas Lindas Maravilhosas Pronto, meninas Já estou aqui Com meu feijão Prontinho, ó Olha Ele fica super grosso Tá vendo, meninas? Ó Eu coloquei Esse charquinho aqui Pra Dar um gostinho No feijão E pra comer Também, né, gente? Mas ali já tem Outra mistura Pra almoçar E o feijão Tá assim, ó Tá fumaçando Ele tá muito grosso Ó Aí, meninas Eu não vou colocar Na vasilha agora Porque Eu vou É Como é que se diz? A gente vai almoçar ainda E eu vou esperar Esfriar mais um pouco Pra poder colocar Na vasilha Aí quando eu for Colocar no depósito Aí eu mostro Pra vocês Tá bom, meninas? Então Esperem aí Que A gente volta já Tchau, tchau Gente, já tô aqui Com feijão Já almoçou quase todo mundo Só falta meu marido, ó Sobrou só esse Ali também Ainda tem mais um pouco Que eu separei Aí, gente Eu vou colocar aqui Nessas vasilhas Essas vasilhinhas aqui Esses depósitos Eu comprei lá Aqui na minha cidade Não, em outra cidade Quando eu faço compra Aí ela Foi dois reais Na loja de dois reais Que tem lá Só que essa loja De dois reais Tem Ela saiu de lá Tudo era dois reais Aí ela saiu Não existe mais lá Lá tem uma loja Que é o mundo do real Só que tem coisas Não tem nada de um real Sabe? Só o nome da loja Que é o mundo de um real Aí Mas tem umas coisinhas em conta Aí aqui, gente Eu vou colocando aqui, ó Vai fazer um meladinho Um pouquinho Mas é assim mesmo Depois a gente limpa, né? Aí eu vou colocando aqui Já assim Vou separar As porçãozinhas, né? Porque Quando a gente Eu boto tudo no congelador Eu congelo Aí cada dia da semana Eu tiro um Se chegar mais gente Que às vezes chega Como a família do meu marido É grande Às vezes chega gente, né? Aí eu pego E tiro Outra vasilhinha Já É... Como é que eu digo? Já entero com a outra, né? Pra dar pra todo mundo comer Aí aqui já tenho uma Né? Ó Já coloquei Aí eu vou colocando aqui, ó Tenho essa Eu vou ver se dá pra colocar em todas Eu não sei se vai dar Tenho essas três Que geralmente eu coloco mais numa maior Sabe? Mas Hoje eu vou colocar nessas Tenho essa daqui Tenho essa margarina aqui Que ela é de Um quilo, ó Um quilo Aí gente Eu vou colocar nelas E depois eu volto com vocês Pronto, gente Eu já coloquei aqui, ó Nossas vasilhas Aqui ainda ficou esse feijão E eu e meus filhos já almoçou Todos nós já almoçamos Falta só o meu marido Só ele que falta pra almoçar Aí aqui eu tenho as tampinhas Ó Elas são assim Transparentes Eu não vou tampar Porque ainda tá um pouco quente Então eu vou deixar Esfriar naturalmente Não gosto de colocar quente na geladeira não Porque eu tenho medo de azedar Aí meninas Aqui, essa daqui Eu vou procurar ainda A tampinha dessa que tem Porque eu guardo assim Quando Eu guardo porque às vezes Aí precisa A gente já tem Aqui eu tenho o que? Feijão pra Quatro dias Né? Isso e a gente Comeu hoje Comeu hoje Todo mundo comeu hoje Tudo E já temos feijão pra É Quatro É Quatro dias Só meninas Que esse feijão aqui É só pro meu marido e meus filhos Por quê? Porque eu só como feijão Na maioria das vezes Quando eu cozinho a primeira vez No primeiro dia, pronto Hoje eu comi feijão Aí Enquanto tiver esses daqui Eu não vou comer Aí aqui dá o suficiente Pra meu marido e meus filhos Aí a gente vai ajeitando Pronto meninas Já estou aqui Agora Deixa eu Então deixa eu ter aqui no meu cabelo Não olho Porque eu tô toda Sapecada Tô toda suada Ai Tô morrendo de calor Depois eu vou tomar até um banho Aí meninas Como eu falei pra vocês Que tem uma surpresa Né? Só que a surpresa é pra mim É minha Mas eu quero compartilhar com vocês Porque eu tô muito feliz De ter realizado mais um sonho Assim Realizado assim, né? Entre aspas Porque É um sonho sim E eu quero ter minha casa bonitinha E tal E tal, né? Aí meninas Eu quero mostrar pra vocês aqui Eu tenho certeza Que vocês vão ficar muito felizes Por ver minha felicidade também Né? Eu sei disso, gente Sei Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Tcharam Sabe o que é isso, meninas? A cerâmica da minha casa Ó E da minha casa da cozinha, né? Ó Aqui, ó Meu marido, gente Meu marido comprou assim grande Porque Ele disse que lá onde ele foi comprar Não tinha Menor Né? E ela não é nem tanto Parecida como a da gente É tão pouco Mas Tá valendo, né? Aqui Tem o Isso aqui parece que é argamassa Não sei É argamassa Esse que usa, né? Pra colar E esse aqui é reajunto Aí agora, meninas Pra ficar tudo legal Tudo prontinho O que acontece? Só vai faltar O pedreiro, né? Pra fazer Porque a gente não sabe fazer isso Aí tem que ser com o pedreiro Aí Meu marido vai descolar mais um dinheirinho Pra pagar o pedreiro E tudo vai ficar bonitinho, né? Não vai dar pra colocar Na cozinha toda Que eu queria colocar Nas paredes também Da cozinha Mas não vai dar Mas já é um bom começo, meninas Porque meu piso é assim, ó Da minha cozinha Vou mostrar pra vocês Aqui, ó É o meu piso Da minha cozinha Tá vendo? Tá vendo, gente? Como é aqui O piso, ó Ele é assim Cimento grosso Porque ele já tá É Esse cimento aí Já tá aqui Pronto pra receber a cerâmica Só que a gente tá esperando Uma oportunidade E graças a Deus Essa oportunidade chegou Então A gente vai colocar, né? Agora falta mais pouco Porque o pior Era o material Já tem A Ketly tá aqui A Ketly já almoçou Agora tá brincando Né, Ketly? Não é, bebê? É? É É A Ketly já fez Muita raivinha Já hoje Eu queria, gente Tirar É Fazer a arrumação Aqui na cozinha Mas eu não vou fazer agora Porque Eu vou esperar A A reforma aqui da cozinha Né? Botar a cerâmica e tal Porque Eu só vou fazer a arrumação agora Depois eu vou ter que Tirar Porque isso aqui Tudo vai sair Geladeira Armário Tudo vai sair daqui da cozinha Né? Porque o fogão Tudo Aí Pronto Né? Oi, gente Voltei Pronto Aí, gente Como eu tava dizendo Né? Eu tô muito 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 Feliz Porque Consegui o que eu queria tanto Né? Que eu queria Bota a cerâmica na minha cozinha Nem tanto Por causa de boniteza Porque aqui eu tenho criança E ali faz muita poeira ali E É Quando Vai varrer e tudo É uma poeira horrível Tem a minha filha também Que sofre de asma Aí, gente E a poeira Tudo isso prejudica, né? E com a cerâmica Fica melhor Eu queria poder colocar Nas paredes também Porque Eu acho que ia ficar muito bonito Né? A cozinha todinha, né? Mas Vamos aos poucos Que Com fé em Deus A gente conquista Consegue tudo Aquilo que a gente quer Basta só a gente crer, né? Se a gente crer A gente consegue tudo Então, meninas Eu gostaria muito De agradecer A todos vocês Que ficaram comigo Até agora, né? Assistindo o vídeo Acompanhando tudo E Que deixou aquele like, né? Aí, gente Então é isso, né? Eu já falei muito Já fiz o feijão Ah, e eu Super indico A você aí de casa Viu? Que faça Esse feijão Porque ele é delicioso Ele é uma delícia Então, gente Pode fazer Que dá certo É muito bom Aí, gente Então é isso Não vou falar mais não Porque eu já falei muito Estou aqui morrendo de calor Vou agora tomar um banho, né? Porque eu estou cozinhando O verão mal chegou E já está esse calor imenso Então é isso, gente Então espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo no coração De cada um de vocês Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau